O que é a saudade? O que é a saudade? Que não janta tão sentida? Não se sofri a metade Das angústias desta vida Minha terra, meu torrão Rico vez onde nasci Portugal, minha nação Meu coração vive sempre em ti Tu és português, eu sou teu irmão Torno nas veias, sangue da nação Eu sou português, tu és meu irmão Torno nas veias, sangue da nação O que será a saudade? Se não tem palavra em voz É lembrar com ansiedade Alguém aos em ti de nós Pensou-me que saudade ama A sua pátria querida Vai vivendo numa chama No meio da lama dos braços da vida Tu és português, eu sou teu irmão Torno nas veias, sangue da nação Eu sou português, tu és meu irmão Torno nas veias, sangue da nação Pois se não fosse a saudade Que nos anda tão sentida Não se sofria a metade Das angústias desta vida Minha terra, meu torrão Rico vez, onde nasci Portugal, minha nação Meu coração, vive sempre em ti Tu és português, eu sou teu irmão Torno nas veias, sangue da nação Eu sou português, tu és meu irmão Torno nas veias, sangue da nação Eu sou português, tu és meu irmão Torno nas veias